Foi aqui que pediram ao vivo? Eu não tô enxergando muito bem, tá, gente? Eu não tô enxergando nem ouvindo direito. Mas tô esperando todo mundo entrar pra gente mostrar a Juliette ao vivo. A gente tá aqui no aliponto de um prédio em São Paulo. E agora acabou de começar um sol maravilhoso, porque tava fechado o tempo. E agora não tá mais. Então eu vou apresentar pra vocês a equipe. E aí eu vou mostrar a Juliette. Mentira, eu vou mostrar a Juliette primeiro um pouquinho, só um pouquinho. E aí depois a Juliette volta. Ó, toda trabalhada no caramba. Eu não aguento não. Um, dois, dípa, flor. Dois, dívida. Fiz, paixão, óbvio. Dois, dívida. De bonita agora, dois, dívida. Ó, enquanto ela tá aqui posando, ó, a fotógrafa tá ali no canto. Eu não posso aparecer. Tá ali, ó, falando. Tá linda, Ju, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E a Ju tá aqui. Ela falou que tá segurando o riso. Vou mostrar pra vocês um pouco de como tá aqui, tá? É um aliponto em São Paulo. Acabou de sair um sol lindo, 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 lindo. Vou chegar bem pertinho da Bruna, da fotógrafa, pra gente ouvir as... Os comandos, Bru. Tá voltando. A luz, tá voltando. A luz, tá bafo, esse casaco com essa mulher. Bafoneira, babado. Linda demais. Vai, Ju. Não melo o dente, não, Ju. Concentra. Aí, concentrou. Linda, Ju, linda, fica assim. Linda, olha na direção da ponta do seu nariz. Isso. É tu nessa direção, né? Aí, linda, Ju. Felizona, gargalhando muito. Agora, vamos fazer ela com capuzinho, um beauty? Agora, enquanto ela vai trocar de look, eu vou chegar lá pertinho. Capuzinho, beauty, amigo. Ó, entre um look e outro, o Henrique, que tá assinando a make dela, e a Carol, que é a stylist. Eles vêm aqui e arrumam. Olha só, usamos, gente. Vamos ver se é especial também. Se você quiser ela colocar no queijo, assim, faz assim, ó. Assim, ó. Aí, assim, ó. Vamos fazer a cor assim, né? Claro. Assim, talvez. Vou fazer aqui. Aí, assim. Fica assim, pega só pra cá, não se entende, não é? Tá todo mundo querendo o casato da Ju. Melhor não. Linda, fica assim, eu tô olhando pro além. Peraí que agora tem que sair daqui, gente. Aí, um doidinho faz o outro. Peraí. É a lua de frente. Ó, Fernanda. É agora, é agora, é agora, a foto. É a foto de quebrada. Daí, ó, enquanto rolam as fotos aqui. Gente, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, tá? Mas eu tô explicando aqui como funciona. Enquanto rolam as fotos aqui, tá aqui, ó, a Karen, nossa diretora de arte. A Laura, nossa diretora de redação. E as fotos, elas passam direto pra essa tela. Aqui não dá pra ver nada porque tá sol. Mas, já tem até, inclusive, o logo da Marie Claire em cima, mostrando como que a capa ficaria. Olha aqui, viu? Olha aqui, viu? Olha aqui, viu? Abre o doidão. Olha pra mim, viu? Abre o doidão. Linda, faz uma serrindo, tá? Daí, quando sai uma foto muito linda aqui do Iberra, comemora. Ó, aquela ali é a Kellen, ela que assinou a entrevista de capa com a Ju. Faz a sua petição aqui pela capa com esse look, Bru. Gente, eu queria a capa com esse look. É que esse look é muito fofo. Pede ajuda pros tacos lá no Twitter. Gente, é a patroa que manda, não é a gente não. Quer ver? Vamos lá perguntar pra ela. Vamos perguntar pra patroa se ela deixa. Olá, tem gente passando a mão aqui pedindo pra escolher a capa no Twitter. Será? Olha quem que tá escolhendo junto aqui, ó. O Twitter, gente. Eu acho que não vai rolar. E a Carol, não tem nada a ver com isso. A gente vai deixar... A gente vai pensar. Olha quem chegou. Eu vou chegar de uma pessoa com esse casaco. Ó, gente, vou explicar. Agora ela vai lá pra baixo, na suíte dela, trocar de roupa. E a gente tem mais foto ainda rolando. Eu vou só com vocês ali até a portinha com ela. E aí a gente vai... Ligar, tá? Ó, a Vandeca é a produtora. Ela que organiza tudo. Tudo que tá acontecendo é por ela. Tchau, Ju! Ju! Agora não dá mais pra mostrar, gente. Não tem que sair, tá bom? Beijo! Tchau, Ju! Tchau, Ju! Tchau, Ju! Tchau, Ju! Tchau, Ju! Obrigado.